Olá, você sabia que existe uma lei que trata especificamente da renovação de matrículas nas escolas particulares? É isso mesmo, a lei é a Lei 9.870 de 1999, eu vou tratá-la aqui de uma maneira extremamente didática, vamos lá. A primeira questão é a seguinte, gente, os contratos das escolas podem ser semestral ou anual, ok? Esse contrato pode ser dividido em parcelas de 6 a 12 vezes no máximo, não pode ultrapassar isso. Questão 2, gente, olha só, é ilegal obrigar o contratante ao pagamento adicional por fornecimento de material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, se te cobrarem aí detergente, desinfetante, papel higiênico, isso é ilegal, não pode. Questão 3, gente, olha só, a cópia da minuta do contrato de renovação escolar, do contrato escolar, tem que ser fixado em um local público de fácil acesso 45 dias antes da renovação, ponto, isso é lei. Questão 4, gente, olha só, alunos inadimplentes não têm direito subjetivo à renovação à escola. Se estiver inadimplente, a escola não é obrigada a renovar a matrícula, ponto final, está em lei também. A outra questão, gente, olha só, essa que eu vou colocar, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, não pode, se a criança, o aluno não pode deixar de fazer prova, o aluno não pode ter direito a pegar os seus documentos ou a ter, ou ter acesso ao seu boletim por estar inadimplente, isso é proibido, é ilegal. Vamos lá, gente, olha aqui. O desligamento do aluno por inadimplência só poderá acontecer ao final do ano letivo, ponto final, isso é lei. Questão 7, gente, que eu queria colocar pra vocês, olha só, os estabelecimentos de ensino fundamental e médio do ensino público, público, tem o dever de matricular o seu filho que saiu da escola por inadimplência. Isso é um direito seu, aluno e pais, fiquem ligados, você pega toda essa documentação por inadimplência, leva no colégio público e ele é obrigado com base nessa lei, ok? A outra questão que eu queria passar pra vocês, cobrança vexatória, gente, artigo 42 do CDC, olha o que ele diz, vou colocar aqui, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, ponto final. Ponto final não, por fim, agora a última questão, gente, relação aqui é a seguinte, tem uma legislação especial, que é a Lei 9.870, de 1999, tem o Código de Defesa dos Consumidores, subsidiariamente o Código Civil. Gente, leia aqui destrinchada todas as informações pra vocês. Espero ter ajudado, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!